A CIDADE NO BRASIL 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 Uau! Lana Kesha Italiãs, França, França Korean Princess Tchau, tchau. 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 Aqui tem burrinha. Lava para aqueles que estão cansados. E que? Um processo. Estou aqui? É a lenda. Quando eles estão aqui, eles saíram. Tem uma luz aqui. Parece que aqui estão realmente estados. Estão aqui, eles saibaram. Estão aqui? Estão aqui? Não, não é uma placa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Namaste. 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 Namaste.